Em todo o mundo, milhões de pessoas acreditam em um evento extraordinário conhecido como o Arrebatamento Secreto da Igreja. Filmes, livros, pregações e até adesivos em carros espalham a seguinte ideia para as pessoas. Em um piscar de olhos, os cristãos serão retirados da terra, deixando para trás o mundo mergulhado no caos. Mas aí eu te pergunto, o que a Bíblia realmente ensina sobre o Arrebatamento? O Arrebatamento Secreto da Igreja seria uma profecia verdadeira e bíblica? Ou talvez seria uma heresia criada ao longo dos tempos? O conceito de Arrebatamento Secreto da Igreja dominou muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. Hoje, muitas pessoas acreditam nisso. Mas a origem dessa ideia está longe de ser unânime. Muitos acreditam que a doutrina do Arrebatamento Secreto pré-tribulacional, ou seja, antes da Grande Tribulação, surgiu com Margaret MacDonald, em uma visão que ela recebeu no século XIX. Outros acreditam que foi John Nelson Darby um dos principais responsáveis por difundir essa doutrina através do dispensacionalismo. O texto mais citado para defender o Arrebatamento Secreto pré-tribulacional é 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, onde Paulo fala sobre os crentes sendo arrebatados nas nuvens. No entanto, uma leitura mais profunda desse texto revela que esse versículo não enfatiza aquilo que muitos querem enfatizar, ou seja, o Arrebatamento Secreto da Igreja. Ao invés disso, esse versículo trata de um momento final, do retorno do nosso Senhor Jesus, e não de uma retirada secreta dos cristãos desse mundo. Durante anos, vários pregadores e escritores fizeram promessas e previsões sobre o suposto Arrebatamento Secreto dos Crentes. Quem não se lembra, por exemplo, do livreto escrito por um cientista da NASA, que apresentou 88 razões para o Arrebatamento Secreto acontecer em 1988? Ou quem não se lembra também das inúmeras previsões proféticas de Raul Lindzin, que falharam vergonhosamente? Esses exemplos, irmãos, apenas mostram os perigos de ensinar promessas que não têm fundamentação bíblica. De acordo com as Escrituras, os justos não são removidos da terra, mas eles permanecem firmes nela. Na verdade, as pessoas que são removidas são as pessoas ímpias. Jesus comparou a sua vinda aos dias de Noé e de Ló, onde os perversos foram levados, enquanto os justos permaneceram aqui. O próprio Jesus orou ao Pai dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A ideia de um Arrebatamento Secreto pode parecer tentadora para muitos, mas a Bíblia nos chama a enfrentar as tribulações com fé e perseverança. A verdadeira esperança do cristão não está em escapar desse mundo, mas sim em ser fortalecido por Deus para enfrentar qualquer adversidade. O Arrebatamento Bíblico não é o Arrebatamento Secreto. O Arrebatamento vai acontecer sim, mas ele é apenas uma parte da grande promessa de Cristo, que é o seu retorno glorioso e a ressurreição física dos mortos. Tudo isso acontecendo no último dia. Mas e quanto a você? Você está pronto para questionar e examinar com profundidade as doutrinas escatológicas que foram ensinadas para você? Se a resposta for sim, continue acompanhando o meu canal aqui no YouTube para que todas as suas dúvidas sejam sanadas. E se você ainda não adquiriu o meu e-book Escatologia Descomplicada, aproveite essa oportunidade para aprofundar o seu conhecimento escatológico. O link do e-book vai ficar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Aqui você tem teologia e escatologia em um só lugar. E aí E aí